Oi, meu nome é John Holmes e eu sou o cara. Eu representei para a indústria adulta americana o que Elvis Presley foi para o rock'n'roll, tá bom? Sabe aquele papo de que todos os homens são iguais? Eu sou a prova viva de que isso é mentira. Bom, eu não sou bonito nem inteligente, mas tenho um pênis grande e sei transar. Essa é a minha vantagem. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a relevância desse cara para a sociedade? Eu te respondo, eu simplesmente tirei a indústria americana dos filmes pornôs do underground de Hollywood e levei para o mainstream. Perfil John Holmes Quando as mulheres olhavam para o meu pênis pela primeira vez, elas ficavam embasbacadas de tão grande que ele é. Ele é tão grande que nunca ficou 100% ereto, mas quem se importa, não é verdade? Tá bom, você deve estar imaginando o quanto mede, se é pura imaginação da minha cabeça, se é pura fantasia, enfim. Eu vou te falar os centímetros. 34,4 centímetros, você acredite ou não? Nos filmes, na verdade, eu interpretava um detetive particular nos filmes que eu atuava. O detetive se chamava Johnny Weds. E foi com ele que eu fiquei famoso. Bom, na vida real, eu acabei virando informante da polícia, para não ser preso. E foi aí então que a realidade começou a se confundir com a ficção na minha cabeça frágil. Outra coisa que contribuiu muito para isso, foi que o meu empresário, para alimentar o meu mito, começou a divulgar falsas informações a meu respeito, que depois eu acabava acreditando nelas. Uma dessas histórias era que eu tinha transado com 14 mil mulheres. Bom, o mais triste disso tudo é que eu nunca confiei em ninguém. Muito menos em alguém da indústria. Eu fui muito usado pela indústria e a indústria muito me usou. Essa é a verdade. E tem gente que diz que eu, como tive uma infância muito traumática, acabava mentindo nas entrevistas para acobertar esses sentimentos de dor da minha alma. Para piorar, eu fui vítima da AIDS. Mas o meu legado está aí. Para quem quiser ver, são os meus filmes. É tudo que eu deixei na minha vida, em vida e em morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí